O conjunto Queco para vocês nessa Fiat Toro, essa Fiat Toro que ficou ainda mais bonita com esses produtos Queco instalados Que é o para-choque de impulsão, essa novidade, fixado nos pontos originais, cromado, ele protege a parte inferior e a parte frontal da picape Ele não é apenas estético E também o Santo Antônio Queco K1, esse Santo Antônio que também é novidade Vem com os espaçadores para capota marítima, ele é todo em aço carbono Essa parte dessa placa não é plástico, ela é toda em aço carbono Que dá total sustentação para qualquer amarração de carga Auto 330 acessórios, tudo para seu carro, tudo para sua picape, tudo para sua Fiat Toro